Da preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade no campo, vem o conceito das boas práticas agrícolas, que vem sendo disseminado em palestras e encontros com produtores, trabalhadores e técnicos da assistência rural. É um programa de treinamento de aplicação responsável de defensivos, desenvolvido por uma das maiores empresas de ciência e tecnologia do agronegócio do mundo, em parceria com a Universidade Estadual Paulista, a Unesp de Botucatu. O programa foi criado em 2010. Só no ano passado, eventos de capacitação como este foram realizados em 168 municípios de 16 estados brasileiros, somando mais de 4.600 participantes. Até o final deste ano, os organizadores devem realizar 240 treinamentos em cinco macro-regiões, que concentram os principais polos de agricultura do país. Entre os tópicos abordados, a redução dos riscos de deriva. Segundo o palestrante, apenas 35% das pulverizações atingem o alvo. Hoje, um dos maiores problemas nossos na aplicação, com certeza, é a deriva. A gente tem muito problema de deriva, porque acaba ocasionando problemas ambientais. E hoje a gente tem que pregar a sustentabilidade do agronegócio, porque o agronegócio hoje é a base do nosso país. O pesquisador também destaca outros dois pontos fundamentais. A aplicação em condições climáticas adequadas. Hoje a gente prega na tecnologia de aplicação, a temperatura até 30 graus, a umidade relativa do ar a partir de 50%, e o vento na média de 3 a 10 km por hora. O agricultor não pode mais chutar, adivinhar, tentar adivinhar esses valores. Existem aparelhos no mercado que nos dão esses valores. Anemômetro, termo-anemômetro e termo-igrômetro. E a manutenção e calibragem dos pulverizadores? O projeto, na verdade, prega uma conscientização ao produtor, que ele tem que inspecionar a máquina dele da maneira correta, porque quanto mais a máquina dele estiver alinhada, maior será a qualidade na aplicação dele. A gente tem no mercado hoje brasileiro bicos, que fazem gotas mais finas, de vazão maiores e menores, e gotas mais grossas de vazão maiores e menores também. E é importante saber qual utilizar? Sim, é importante o produtor reconhecer o momento da aplicação dele. Porque se ele vai, por exemplo, controlar uma praga de baixeiro, que a gente conhece como uma doença ferrugem ou uma lagarta, é um tamanho de gota já menor, com um volume de caldo um pouco maior. Se for uma dessecação de produtos sistêmicos, de herbicidas no caso, é gotas maiores e um volume não tão maior quanto o controle de ferrugem e lagarta. Para os participantes, as informações apresentadas estimulam mudanças e estabelecem novos padrões de trabalho nas lavouras. A maioria das pessoas usa um bico, né? Então a gente tem que ter essa informação que cada hora precisa de uma coisa diferente. Tanto num bico fino, com gota fina ou gota grossa. Então cabe a nós agora auxiliar essas pessoas que estão no campo ali a manusear melhor o equipamento.